O Lando foi adicionado de candidato ao encanto da Argentina, Portugal tenta se revertar para o Ronaldo, a partir para Carlos Martins, Carlos Martins ajeita, está para o Ronaldo lá fora do jogo, olha o Lando, se pede perigoso, o Ronaldo já está chutando, o gol no bloco, mas que primo, é incrível, é perdido o Portugal, e pede falta, e esse penalti, ele diz que foi empurrado pelo jogador argentino, este foi 17, e esse penalti diz que o Galmeiras estava fora do jogo, e contesta com o Lando, e o assistente do Lando, parece que a gente sabe, o que foi a dizer que não há, isso é, não sei, inclusive, é atrasado, é uma perdida incrível, de fato, a Pocah naloriza mais uma vez o Galmeiras, e esse penalti diz que o Galmeiras estava fora do jogo, e esse penalti diz que se desenvolveu no livro, e esse penalti diz que possui o Galmo se apa a partir do jogo, e ele diz que as levas olá, e esse penalti diz que是我repructizando e para vez do jogo, ele diz que o Gal landoLER Tchau, tchau. Tchau.